Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Bloodborne. Hoje vamos matar esta vagadia aqui que tava dando uma coça na gente no final do vídeo anterior. Mas eu tenho fé que dessa vez ela não vai dar tanto trabalho quanto da outra vez. Ô louco! Começou com um ataque novo já? Que história é essa? Peraí, não tá dando certo não. Hum, hum. Nossa, não vai dar trabalho, disse ele. Caralho. É bom que a boss battle dela fica exatamente na frente da lanterna, então dá pra morrer bastante, né? Gente, eu queria lembrar vocês pra sempre deixar o like já no início do vídeo. Se vocês deixam pro final, vocês esquecem. Então deixem no início. Não custa nada pra vocês. Né? Não é verdade? E ajuda bastante, cara, no desempenho do canal. Não é nem tanto na divulgação nesse caso aqui. Porque não adianta muito divulgar um vídeo que tá no meio de uma série, né? Mas vocês não prejudicam o canal também por não deixar o like, sabe? Porque não deixar o like acaba prejudicando sim. E... Ah, safado. Ô louco! Não é pra ter pego não, cara. Ataca! Ataca! Eu sou uma mulher, velho. Uma hora ela ataca bastante, outra hora não ataca. Tem que manter a calma. Se manter a calma, vai que vai. Opa! Ainda bem que deu o repost, né? Ontem tava falhando bastante esses repostos aí Não, véi, não Já começou a fazer bosta já, né, mãe? Nossa, pera, não era pra ela ter começado com esses ataques tão cedo, cara Tá muito cedo pra isso Esses foram os ataques que estavam me matando, né? Ou não? É, são esses ataques carregados aí Ah, véi, tá dando... Pior que ela não dá espaço Quando chega a certo ponto, eu quero pegar a espada grande E eu percebi isso no vídeo ontem Que toda vez que eu tentava, apertava o botão pra juntar a espada Ela cortava a animação no meio E eu não conseguia juntar a espada Até quando eu tentei usar um ataque Pra fazer o combo, né? Pra juntar a espada dentro de um combo Ela não deixou eu fazer isso Eu tô vendo ali a captação do microfone Pra variar, né? Tá bem baixinho Eu não sei, cara, o que acontece Uma hora tá explodindo o volume E uma hora tá baixinho E eu não mexo em nada, véi A configuração é a mesma Ataca mais, ataca mais que eu gosto Não, não assim Agora sim Vem mulher, vem Vem neném, neném Vem neném Cara, vocês notaram que Realmente todo episódio tem uma música, cara Não é nem todo episódio É todo vídeo Porque não é nem só da série do Bloodborne, não Eu vou revivendo as músicas do passado Sem querer Agora ela vai juntar a espada Eu já vou descer o cacete, já Ainda tem um tempo a mais ainda Não Porra, errar os ataques É mancada, véi Vai, 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 vai Nossa Pegou em cheio, hein Aí eu achei bonito Tá aqui, me pariu Dela também pegou em cheio Eu acho que ela fica mais forte quando faz isso aí, cara Será que tem como eu cortar, por exemplo Igual aquele buff do Do Artorias no Dark Souls 1 Ah, é Virou Abyss Watcher Era isso que tava me matando Mas não funciona Caralho, olha Não funciona a mesma estratégia do Abyss Watcher, não Abyss Watcher, você tem que esquivar pra frente Acabei de tentar e tomei bem no meio do meu brioco Foi uma tentativa só Mas ok Não foi ruim juntar a espada Ajudou bastante Eu acho que assim é o caminho certo Isso que eu gosto da série Souls, gente Porque Cês tão vendo, né Eu tô Tô morrendo e tal Mas não é Exatamente pela dificuldade Porque, ó É difícil Por isso eu tô morrendo um monte É porque eu tô aprendendo A lutar contra ela Eu aprendi muito isso fazendo o Soul Level 1 De todos os jogos que eu fiz Dark Souls 1 e 3 Todos os jogos que eu fiz Ah, ah, ah Aquele hit ali é roubado, cara Deixa ela matar Então, é... Os jogos que eu fiz o Soul Level 1 me forçaram A aprender a lutar contra os bosses Por exemplo Eu sei que, provavelmente, se eu esquivar E descer a porrada nela Talvez até seja um caminho mais rápido de matar ela Mais fácil Mas eu tô realmente aprendendo Como funciona a mecânica do boss Como... Como passar dela, sabe? Tipo, por exemplo Agora que ela esquiva pra frente Eu sabia que podia não dar certo Mas mesmo assim eu tentei Porque... Eu queria saber se dava certo Agora eu já não vou tentar mais Eu acho legal esse negócio De estar aprendendo de verdade, sabe? Da segunda vez que eu for matar ela Eu já sei Pá, caceta mesmo, cara Pronto O que adianta recuperar todo o HP Se ela vai tirar tudo na próxima porrada que me der Vou curar um pouquinho aqui É foda os ataques dela Epa Agora se roubou, hein? Tomou o tiro na cara Certinho no tempo do Perry Ela tem uns ataques muito traiçoeiros, velho Ó, viu? É muito traiçoeiro Alguns ataques dela Tá me dando mais trabalho Do que o Ludwig Maria é mais difícil que o Ludwig Tenho certeza disso É aquele negócio que eu sempre falo Quanto menor Quanto menor o boss Mais perigoso ele é E ela é bem rápida Só vem, mulher Veio Ela veio mesmo Ah, velho Dá um desânimo, cara Olha o meu HP Zerado, velho Cadê? Ah, mata, mata Pode matar É meio bizarro Porque ao mesmo tempo em que Às vezes parece que Porra, tô dominando A luta contra ela Outra hora parece que Que eu sou merda, meu irmão Ela me desce Eu cacei de um jeito Que medo do céu Agora vai Vai, 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 vai É muito rápido, cara Vai, me mata de volta Vai Oh, vagabundo Puta que barulho, cara É Não dá tempo, cara Pelo menos o meu reflexo Não é o suficiente Pra ver que ela começou a atacar Tá ligado? Ó É complicado jogar na defensiva Com ela, hein Ó É que uma hora É um ataque Outra hora é outro No final Às vezes é esse Que ela carrega ali Um tanto Às vezes é aquele Que ela vai Pra frente Ah Viada do caralho Caceta mesmo Olha Não Não dá o air post, cara Porra Foda-se que eu tô batendo, né Ela cagou Que eu tava Enchendo ela de espadada Vou tentar Não ir no parry Dessa vez Eu tô Errando demais Os parry Eles dão um adianto Por Por dar um Um dano bem maior Mas o que que adianta Eu dar um dano maior Se Eu só faço de vez em quando Tem vezes que eu acerto Um parry atrás do outro Tem vezes que não Aí é meio complicado Essa Chance de dar certo Ou errado, né Vamos Isso, velho É esse que eu tô Ataque ali mesmo Que eu quero que você faça Bem melhor que um parry, né Opa Que câmera é essa, velho Que porra é essa de câmera A câmera tá Tá na nuca dela, velho Ó Vocês tão vendo Que a câmera tá fazendo Meu personagem sumir Da tela É, se eu fizer isso Ela não consegue me acertar Mais pelo jeito, né Ah, vagabunda Toma, essa Só Só pra Não dizer que foi de graça Ó Se eu só fizer isso Ela vai tentar chegar perto de mim E não vai conseguir Não, 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 não Puta Aí Eu vacilei Essa arma dela aí Parece bem legal de jogar, né Ai, não deu tempo Vai, vai, vai Ela vai começar a pegar fogo agora Não Nossa, olha Um vacilo já era, velho Deu mais certo, né Sem parry Deu mais certo Já descobri que o charge attack Da minha espada É o suficiente Pra matar ela Antes dela chegar Nessa última fase Só vem, Maria Só vem Isso, ataca mais Olha, tá vendo Ela não consegue chegar em mim Pra atacar Porque assim O ataque dela Ativa a certa distância Que eu fique dela Tá ligado Se E esse meu ataque Ele me empurra Pra frente Se eu conseguir Se eu conseguir desferir Caralho Se eu conseguir desferir O ataque Numa distância Que ainda A ação dela Não estiver Ativa Quando O meu ataque For pra frente Vai ativar A ação dela Ela vai vir pra frente E o meu ataque Vai pegar Antes do dela Ser desferido É isso que tá acontecendo Ali E aí eu derrubo ela Ela não tem reação Só que eu não posso vacilar Se eu vacilar Acontece o que aconteceu Agora E ela tem uns ataques Também Que podem Digamos Prevenir Isso Ó, tá vendo Quando eu cheguei perto Ó, tá vindo Ó, esse ataque aí Já corta A animação Do meu ataque Eu não quero ficar Pressionado contra a parede Não Vem, estamina Volta Ó lá, ó Tá vindo Viu? Quando eu chego A certa distância Ela começa a atacar Mas daí não dá tempo De ela me acertar Ah, agora era a chance De ela atacar Ela ali, cara Vai, o terceiro Não usou o terceiro ataque Não Não sei se comporte, mulher Não Deu errado, cara Deu muito errado ali Ela usar a esquiva dela É É É uma coisa que não dá Pra eu prever E é uma coisa que Que impede que eu ataque Bosta Explode em mim mesmo Foda-se Queria ver quanto dano Quanto dano ia dar Foi bastante Não Não queria que fosse tanto não Bosta Ó, segunda fase Já tem que ficar esperto Com aqueles ataques Quando ela junta a espadinha Ah, mano Não Não, velho Puta Que pariu Não, cara Porra Eu apertei o ataque Não Não fez, velho Cenário do caralho Para de aparecer Na minha frente Vai Isso 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 mesmo É Sim mesmo Que eu gosto de você Lutando Enquanto você Tá apanhando É bem legal Vai Não deu tempo Agora vai Agora já não dá mais certo Aquele investimento ali Aquela investida Tem que ir com calma É o mesmo ataque Só que tem fogo em volta agora Igualzinho a Biswatcher Não, velho Puta que pariu Aí errar o ataque É demais, né Everton Ah, não deu tempo Nossa Até aquele charge ataque Ali sai com fogo Depois, velho Vou estar carregado Agora Nã-ã Já era É muito Muito sacanagem O ponto cego Desses ataques Delas Ser as costas E eu não poder Chegar nas costas Porque a esquiva Não funciona ali Vou tentar usar Ver se eu tenho Papel de raio Ela é humana, né Eu acho que humano Tem dano maior Contra Leva dano maior Contra raio Só não entendo Por que esse Loading gigantesco Pra um lugar Que eu tô repetindo Uma vez atrás da outra, né Não, eu não tenho não Nem de raio Nem de fogo Ah, não Tem sim Dez papéis de raio Tem bastante, pô Vamos ver se Se vai dar um dano Legal Caralho Que que foi isso, mano Eu caí O personagem caiu De cara no chão, velho Ah, dá um dano Legal, cara Dá um dano Bem legal, inclusive Você tá me tirando, né Vaca Ela aperfeiçoou O jeito dela lutar Agora, né Olha lá Agora ela ficou Especialista Em bater em mim Não Ah, velho Porra Que que pois é esse Minha filha Vem, 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 vem Cai Não cai, velho Ela não cai Ah, 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 ah Não tá dando certo, cara É muita porrada Que eu tô tomando na cara Porque as espadas dela Agora tem um alcance Milenar, né Alcance milenar Alcance do milênio Feio do Yu-Gi-Oh Alcance da espada dela Agora Oi Caralho, velho Cada hora é um tempo Diferente Como que eu vou Prevenir os ataques Ó Aí não dá, velho Aí não tem como, Maria Ainda não toma Não toma mais tag agora Olha lá A Freed Tava esperando por esse Ataque da Freed Aí, amiga Ah, meu Deus do céu Cara Vai Vai Morreu Caiu Caiu, caiu Is dead Presa batida Amigo Ela, tipo, não me dropou Nada Ah, tem coisa ali Senhora Maria da Torre Tá aí Senhora Maria da Torre Mostrador Celestial O que é isso? Mas o que é isso? Mostrador Celestial Cadê? Aqui Um mostrador Celestial Que funciona com o gigante relógio Astral da Catedral Bababá Quando o mostrador é Levantado na direção do relógio Astral Relógio ganha vida Revela um segredo Bababá Babá Tá bom Ela tá guardando o corpo de alguém, né? Quem era que tava aqui? Tá Eu já descobri Eu sei que eu perguntei No vídeo que É que eu tô gravando Antes de postar o vídeo Que eu Último vídeo que eu gravei Mas eu já descobri Que não é só ela E o Orphan de Cos Que tem o Lawrence Ainda De boss Legal esse cenário, velho Gostei Eu gostei Ele cheio de chumbo Conhecimento de louco Ah Oi Tá bom Redenção para os canais Jogue a maldição Do sangue neles E em seus filhos E nos filhos De cada pão É, você não vai Falar nada que preste não, né? Aí de repente Eu tô num cenário No cenário mais Nioh Que Bloodborne já me apresentou, né? Que é cenário que é muito Nioh Pra minha cabeça Eita Ah, eu ganhei discernimento A ideia dos pescadores É, eu tô indo na direção Do Orphan de Cos Tenho certeza disso Vou gastar esses Ecos de sangue aqui Porque Daqui a pouco eu perco eles, né? Agora, será que Se eu chegar em 99 De discernimento Ele vai Vai parar de contar? Acho que não, né? Tomara que não Não? Sai Germa na guarda Germa na guarda Ah, tá É isso que ela tava falando Germa Preciso de mais mil ainda Pra upar um nível aí, velho Milão aqui, ó Deixa eu achar Esse aqui vai dar mais de milão Certeza 1500 Tá bom Eu vou upar mais um aqui, ó Em Arcano Vou começar a upar o Arcano agora Pra usar a Moonlight Moonlight Sword Que vocês falaram pra usar Deixa eu só ver se não tem item aqui, ó A bandeja de discernimento Agora que eu matei a Maria e tal Bom, aqui tem uns itens Mas Foda-se esses itens Caçadora Maria Aí, eu peguei o set dela Vou usar Vamos por Lá vai o Lola Martini Voltar com roupa de mulher Não devia nem ter descido, né? Era pra lá que eu tinha que ir Ué Ok, cadê a da Maria? Ah, não É que Tá aqui É que eu tinha mudado, né? Do negócio de antigo caçador ali Ah, mas não é tão feminino assim a roupa, não Ficou da hora Ficou legalzinho Deixa eu ver o negócio de Kunas Diz que eu peguei uma aqui Que era interessante Aumenta o máximo HP máximo e coop Não Aqui não tem nenhuma mais interessante Reduz todos os danos 4% Mais ecos inimigos mortos Mais itens Tempo transformação Potência de recuperação 20% HP máximo Vigor máximo Não tem nada muito Uau aqui não, né? Vou colocar essa do vigor máximo Aqui 15% Aqui Tá com vigor máximo 10% Vou deixar assim mesmo Aqui HP mais 5% Deixa assim Tem nada de mais não Vamos ver se Aqui Eu não peguei alguma coisa Que seja interessante mesmo Essa aqui eu tô Ataque mais 15% Nossa Até que parece interessante Isso aqui Mas eu não vou pôr não Ataques carregados Mais 14% Ah bom Eu tô com ataque normal 15% Carregado também vai aumentar 15% Ataques de sangue Ó Da hora Ataque arcano Mais 18% Isso aqui Escalar como matiz É Não tem nada que vai aumentar realmente o meu ataque Né? É Se eu passar rápido assim Nenhum fica azulzinho Aqui também Só De ataques específicos Mas eu queria no geral mesmo Tá Essa aqui Tá aumentando ataque físico Mais 6% Ataque de fogo O meu negócio é ataque físico Por enquanto né? Meu game mais Provavelmente Vai mudar pra Bom Sei lá Não tem nada demais aqui Nenhum hierarcano Eu não sei o que é isso É Não tem o que fazer não Vamos aí Provavelmente no new game mais Eu vou Vou usar Algum Uma build Por exemplo Um arcano Pra usar Amulite sword Mas por enquanto Ataque físico bruto Vou dar uma andada por aqui Não sei se vou chegar em algum boss Provavelmente não Porque vai ter um mapa inteiro Pra eu explorar Não Nossa Joguei fora o item Cara Quase Sorte que não dá pra usar dois Senão eu tinha jogado fora dois Tadinho Saiu da água Vai tomar Ataque elétrico Na cara Tá Tem um caminho Pra lá É Só aquele caminho Mesmo Beleza Ué Será que tinha visto Essa porra andando Opa Ai meu Deus do céu Eu não tenho noção Do alcance dessa espada Não adianta Cara Toda hora eu erro Ai meu Deus do céu Ai ai Nenhum dropou nada 300 bichos Ninguém dropa nada Oi amigo Vai me atacar Vai O que que é essa lanterna verde aqui Não é nada né Só enfeite Provavelmente Tá Tem um andar de cima Dessa casa Então Mas não faço ideia De como ir pra ele Deve ser por outro canto Ui Que isso gente Não pode ser assim não Essa porra aqui Cadê meu HP Por que ele desapareceu Tá fácil minha vida não Cara Dá pra descer o poço Ah meu Deus do céu Porque tem que pôr o bicho Que dá 3 hits Né Quando ele Quando ele dá um dash Não pode ser um hit só Tem que ser 3 Porque um só Provavelmente Nunca vai matar Bloodborne tem muitos Muitos mobs desses né Caralho velho Tá sumindo a minha voz Ali no 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 audacity Cara O waveform começou desse tamanho Agora tá assim ó Sei lá velho Não sei mais o que fazer Em relação a isso Ó Eu tô com o microfone Dentro da minha boca Não resolve Tem hora que ele tá Encostado na mesa lá E tá estourando a minha voz Tem hora que tá desse jeito aqui Microfone encostado na boca E não funcionando direito Caralho velho Caralho velho Como que o esquivei do ataque do bicho Ataquei em seguida E consegui errar o ataque Por não alcançar velho Meu Deus do céu Tem que atacar aquela porra Vai jogar bruxaria em mim Cara Essa merda aí Pronto Recuperei meus ecos de sangue Matar essa porra Antes que o Aquela bosta ali venha Já veio Que merda de ataque é esse cara? Ah Nem pegou velho O dano veio depois De ele ter passado de mim Esquiva não existe mais Ih Ih Ah Deus do céu Vai ter uma indigestão O meu com espada e tudo Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Encerrar o vídeo por aqui E já gravar o segundo episódio em seguida Porque aí eu continuo daqui De onde eu parei Bom Muito obrigado por terem assistido Gente Beijo na bunda de vocês Até amanhã Até a próxima E falou E falou Tchau Tchau Obrigado.